Mãe! O que foi? Está sentindo alguma coisa? Mas o que está bem? Ela não está nada bem. Rapaz, ela está tendo um ataque. Mãe, ela não está passando bem. Mãe, ela não está passando bem. Mãe, ela está tendo um ataque. Mãe! Mãe! Mãe, ela não está passando bem. Mãe, ela não está passando bem. Mãe, seu doutorzinho, ridículo! Mãe, seu doutorzinho! Calma! Calma, mamãe! Cristina! Cristina! Não fale, não fale! Cristina, não! Não assine! Não! Não assine! O que está dizendo? Mas que palhaçada é essa? Como ouça falar assim? Minha mãe está passando mal com sua culpa! Culpa minha? Coisa nenhuma? Vocês duas passaram a vida preparando golpes. Como vão saber agora se esse não é mais um golpe de vocês? Desculpe! Minha mãe está passando mal com sua mãe! Desculpe! Eduardo, não é melhor levar o racismo! Não fale nada, Serena! Mãe, é minha! Eu só quero ajudar! Não é hora de brigar! Não se imensa! Saia da... Saia! Cristina! Mamãe, meu! Mamãe, não vai embora agora, mamãe! Mamãe, o que vai ser de mim? O que vai ser do meu futuro? A senhora é meu! Não fale certo, mamãe! Cristina! É... É tarde! É tarde demais! Mãe! É tarde demais! Mãe! Mãe! É um ataque fulminante! Incompetente! 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 Calma! Deixou minha mãe morrer! Não havia nada a fazer! Não daria tempo sequer de levar ao hospital! Eu sinto muito! Senti nada! Não! Vocês todos sempre odiaram a minha mãe! Não adianta fazer essa expressão de tristeza agora! Eu também odeio vocês! Odeio! Mamãe, levanta! Levanta, mãe! Não vai! Não vai embora, mãe! Não me deixa! Mamãe, levanta! Mãe! Não vai! Não! Levanta, mãe! Levanta, mãe! Não! Eu não vou! Não! Não! Tem que ser! Tchau! 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 Ah! Eu quero... Eu quero sair daqui... Há que eu não sei se você deixe... Um... 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 E... 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 E ah... Ah... E aí... Eu... Eu quero me... Não! Não, eu não vou! Eu não fiz nada! Não vou! Não! Não pode ser. Pode ser. Mãe! Mãe! Não pode ser, mãe! Mãe! Melhor fechar os olhos dela. Não. Não. Enquanto ela estiver de olhos abertos, ela pode voltar, não é? Não toquem na minha mãe! Cristina, ela não vai voltar. Cristina, a sua mãe partiu pra grande viagem. Coitada! Não fale da minha mãe, Seriana. Ela não suportava você.